Temos dinheiro, é do prova que uma professora que ganha hoje 10 mil reais, ela vai receber, sério, 10 mil, agora 10 mil salário, vai receber 10 mil como 14 salário, 14 salários e mais 10 mil de abono. Só está faltando, professoras, o Senado a aprovar, porque a nossa Câmara Municipal, o Peixoto Marlene, viu? Vou explicar, bem, se eu não fosse casado, eu ia casar com a professora hoje, viu pessoal? Porque a professora hoje está rica demais, eu vou explicar, uma professora que vai ganhar, que ganha 10 mil, é um salário de 10 mil, não é isso? Ela ganha 10 mil, o salário vai ser pago agora até dia 22, salário de 10 mil. Depois de Natal, ela vai receber o abono e o 14, quanto vai dizer? Mais 10, mais 10. Então você vai receber agora em dezembro, 30 mil reais. E aí, pessoal, isso vai ser inédito em São José de Romar, inédito, inédito, porque nós guardamos o dinheiro, não é isso, professora? Guardamos o dinheiro, com seriedade, para passar para o docente. O que é que nós vamos querer em troca, docente, professoras, professores? André, o que eu vou querer? Assim como eu estou fazendo tudo para melhorar a nossa educação, eu quero que os professores sejam assíguos, competentes e assíguidos, profissionais. Porque às vezes um professor tem 40 horas aqui, ele quer ter mais 40 em outro lugar e acaba não sendo um bom docente. O que eu puder repetir, pessoal, o que eu puder fazer pela minha cidade? Vocês vão ver que é verdade. Inclusive, eu quero convidá-los e convidá-las, convidá-los e convidá-las. Dia 16, nós vamos comemorar 394 anos da nossa cidade e vamos fazer o manifesto ali na porta da igreja. Eu quero que todos vocês cheguem até lá, para que a gente possa se abraçar e comemorar a idade da mais maravilhosa, mais linda, mais natural cidade do Maranhão. Aos meus discentes, todos discentes aqui, aos meus alunos, um grande abraço. Que Deus estira sempre com vocês. Que Santa Maria acompanhe os passos, quaisquer que sejam os lugares que vocês vão chegar. Parabéns. Boa noite.